Do personagem asqueroso, quase sinônimo de mão a gol Que se dupla o maqui e quase o jeans também Em uma obrigação eu aqui tô E das necessárias Você pode ganhar Porém acima de tudo Insignificantes Salve, salve, Marge! Mais uma vez com o Rick pra vocês Hoje aqui, ó, som do Marcos Com o Daru e ele mesmo, aaaah Nétero vs Meruém De Hunter x Hunter, monstro humano Sim, o monstro humano é o Nétero, né? Vocês sabem, o monstro humano é ele Porque ele foi o filho do Marcos Porque ele envenenou o Meruém e acabou matando A Komung junto Que era um amor de ser humano Uma das poucas pessoas que merecia ser salvo Mas enfim, o sonho de Hunter x Hunter fica Uuuuh! Louco nessa hora, né? Véio safado Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Você clica no primeiro link da descrição e lá vai lá ver A paródia que eu lancei Do som do Marquinhos Comandantes Insignificantes Feito de fã pra fã Eu não curti pra caramba E aproveita e já pede Pros seus canais de react favoritos já reagir Tá ligado? Não é nóis, manos Vamos nessa Três, dois, um, e... Merueme Dectra CG Tecnamix Marquinhos Marquinhos é o véio Daruia é o brabo Quando o mundo me deu boas-vindas Da minha progenitora Tire a vida Afinal, tô aqui pra ser rei Estrutura patética, eu sei Que esses humanos são fracos Porque por passos, cês não poupam Viras que imploram há tempos Animais que imploram pra não Para não ser abatidos Por isso que agora eu não exito Seres patéticos, fracos Facilmente eu inimigo Era assim que eu pensava Até conhecê-la Não consigo derrotá-la Mente muda e espera Crescento em seres que podem surpreender Uh, caraca, Daruí Não consigo a vencer Péssima Jogada a fome Uma invasão sim e sim Quer tanto lutar Então para longe me sinto Com os poucos o monstro Se tu é humano Mano, muito foda Bicho, o Meroen Vou pausar Vou pausar rapidinho, mano O Meroen, ele é muito foda Nessa hora, ele já não Ele não dava o braço torcer ainda Mas ele já estava dando sinais de humanidade Ele tá querendo sair dali Porque existem pessoas Criaturas, né? No caso, pessoas queridas para ele Que ele iria perder Nesse processo na luta contra o Netero Com certeza Com certeza Como num tabuleiro O jogo iniciou Com as formigas que verão Sou o rei dessa heró E o caçador Sabe qual é o que esse coração que ele não atua? É, é, é Você quer começar por onde? É, Jim, você tosse para a formiga Eu tosse pelo Meroen Ao invés desse Vai, que era o Meroen Foi uma excelente Mas foi um bagulho excelente Dos dois terem morrido De roteiro assim Foi bravo, foi foda Não é a ameaça Vocês querem xinção Por Deus, mas bate de frente Não nego o que ferve meu coração Em meio a vida Ei, fumiga, teu nome, eu sei E se você vencer essa briga Teu nome, eu direi Que comece a luta Assimile sua bura Ei, for que em mim Ei, for que em mim Veja aparecer um Boch, vácuar em Boch, vácuar em Boch, vácuar em Boch, vácuar em Boch, boch, venho É como tudo fizer esse ataque O que chegou? O que chegou? Analisando todas Em meio a esse combate Ei, mano, você é O adversário então E você não faz ideia Como um instável inflama Depois finalmente estou tentando Acalou, tá que espero Você não entende o que eu sentou A sua migração Só um bom novo passou A evolução surpreende Garante Garante nosso espaço E eu me empolgo É excelente É excelente Olha teu estado Velho Humanos perderam Então diga meu nome As formigas venceram Não sabe o que habito Aí ele parece o Aí ele parece os deuses Com gratidão Ainda me errou Seu coração Está com medo Eu sou mais forte Do que você pensa Não quis vencer Só impedir que tu vença No momento final Quero que me entenda bem Deu um tempestinho Da raça humana Mero Nosso lugar está guardado No inferno te vejoar O cheque antes estava dado Antes mesmo da luta iniciar Deu uma piscada Deu uma piscada Caraca que brabo De coração Ficou muito sensacional Mano Incrível De verdade Incrível de verdade Eu gostei demais 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 Na minha opinião Um dos pontos altos De o Hunter Hunter Não tem como O bagulho é muito bom Muito brabo Essa luta do Meruém Versus Nétero É muito pica É surreal É surreal o bagulho É muito bom mesmo E a partir daí Na minha opinião O Meruém Ele só melhora como personagem Tá ligado Tem essa parada aí Do Nétero Ter Se curvado Ante a vontade Dos caras Da organização Hunter Não é muito Do que eu curto De um personagem Sabe Realmente eu prefiro Personagens que tenham Um pouco Sejam um pouco mais rebeldes Vamos dizer assim Mas ficou maneiro Ficou bacana E eu espero realmente Que vocês tenham gostado Então deixa o like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho Chama geral pra colar com nós E clica no primeiro link Da descrição Pra você ir lá E ver A paródia Que tá muito foda Muito foda Vocês vão se amarrar mesmo De verdade Eu tô feliz demais Com esse som E tem um link No primeiro comentário Fixado ali Do meu canal Novo de Música Geek A gente vai postando Vídeos todos os dias Lá nesse mês de dezembro Beleza? Muito obrigado manos Vocês são demais Um beijo no coração Tamo junto E eu fui!